Rock Life Produções Eu me sinto mais aconchegado Enquanto estou contigo Fico na consciência bem que afinal Perdece o meu castigo Fico bem perdido É seu jeito que me deixa cada vez Mais aconchegado Quando não estás aqui É que um gajo merda Vou quando não estás aqui Tudo fica bem mais slow Nos teus braços eu me sinto mais aconchegado Porque o mundo gajo luta só para te ter um olhar Eu não deixo ninguém te tirar de mim A estragar o nosso novo Sei que o mundo está ao fim Vou por fim nessa minha vida louca Pra ficar contigo porque Tu és a minha droga Pra cuidar de mim não vejo mais ninguém Tu me vejo muito bem Não vou pedir resgate porque eu sou teu refém É faz de dar com foco baby Quando estou contigo O que faz um gajo fica muito crazy Tu até já sabes que se tudo é muito real Porque baby tu contizes tanto Tu és meu perfil Baby quando estou contigo Fico na posença pega Afinal tu aquece o meu castigo Fico bem perdido É seu jeito que me deixa cada vez Mas aconchegado Quando não estás aqui Tem que um gajo perto voa Quando não estás aqui Tudo fica bem mais slow Eu sou teu quem eu quero do meu lado Contigo cometerei tantos pecados Nunca pensei que daria tão apaixonado Oh baby dá-me a tua mão Vamos pra lua Aqui na terra dá um estresse Confia no teu boy evita viver Disse eu sou best Tu és tão doce Escusado Fica chateado Todos querem estragar Vamos com prajado Mão olhado Somos motivo de ver Chapos encalhado Eles se mordem Por nos verem grudados Jurguro todo lado Eu e tu dará um ajo Já temos lugar no céu Não te preocupes Que antes de ir te darei o anel Me aconchego nos teus braços Seus teus olhos percebem os meus Nunca fui fã de love Mas sinto quem vive 24 estou contigo Digo melhor por sem saber que afinal perteses o meu castigo Fico bem perdido É seu jeito que me deixa cada vez Mas aconchegado Quando não estás aqui É que o gajo verde voa Quando não estás aqui Tudo fica bem mais louco We first EA Tá tudo fica bem mais烈 Os povos Vêis 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 Veis Vêis Vêis